Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Desabado na palada A galã começa a dançar E a pessoa não tem mais nada E com a gente conhecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, só te pego, ai, ai, só te pego